Salve, salve, molecada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Meu game favorito Episódios diários de StumbleGuys, mano Então não esquece de dar aquela conferida todo dia Porque tem vídeo novo, hein? Ativa o sininho pra não perder nada Vamos que vamos pra nossa primeira aqui do dia Nosso primeiro round Já tamo aqui em Rollo Stumble 3, 2, 1, hein? Foi! A gente cai no meio aqui, ó Que tá indo pra você, fã de maluco Opa! 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 Primeiro já foi, hein, galerinha? Bora ver, na fase Opa! 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 Vamos lá, vamos lá. Ninguém vai perder aí não, cara. Eu quero passar. Perdeu o voltante de uma vez ali. Passa um pra final aí. Morar. Sinal. Enqueno clean. Como assim, cara? Nossa, me levou lá pra fora, mano. Ah, não. É, não deu, não deu, não deu. Galerinha, é isso aí. Arromba. Laujoan. Levou essa. Não deu pra nós. Se você curtiu, mano. Tem como mudar a cor desse? Não, né? Vai ficar a mesma coisa. Se você curtiu, deixa o like, se inscreve, compartilha e ativa o sininho. Até a próxima. Valeu.